Correu notícia que um gaúcho lá da estância do paredão Tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava um tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu o ato na população Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no longo do taura, no chão a orelha me deu um arrepio Bolhei a ponta da bota no estribo, alguns gaiatos por perto sorriam Ainda disseram comigo, era oito, que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no longo e gritei pro povo, esse será o último desafio Cordilho negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua, o bingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurava o morto pela invernada Compraram velas, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas desistiu da busca desacorçoada Dali a pouco ouviram pro pé, olhar o campo noite em voada Eu vinha vindo no tordilho negro, feliz saboreando a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo, deixei a régua e arrastado o capim Banhado em suor o tordilho negro, ficou bastando em roda de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha eu falei assim Venha provar a marcha do tordilho, pra Salvador e Monte de Cilim Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim Vem, vem pra casa o meu tordilho negro, mais uma história que chega no fim Música